Olá, tudo bem? E a partir de hoje, a gente vai começar a conhecer a história de grandes nomes do teatro brasileiro. Para começar, nada melhor do que Maria Della Costa, ela que construiu o seu próprio teatro. Então, todo mundo quer me conhecer, eu digo assim, olha, tem o livro Maria Della Costa, sua vida, seu teatro. E aí, seja muito bem-vindo ao canal do Luciano Paes, onde você vai ter muita informação de teatro, cinema, cultura num geral. Todas as vertentes, para todos os gostos e para todos os desgostos também. Porque não é só de arte bonitinha, arte redondinha, que gira o mundo artístico, não é mesmo? É verdade. Hoje, para começar, a gente vai conhecer um pouquinho da história de uma das maiores atrizes que o Brasil já teve, Maria Della Costa. Sim, esta mulher construiu o seu próprio teatro aqui na Bela Vista, em São Paulo, nos anos 50. Vamos conhecer um pouquinho da história desta grande artista brasileira, que por muitas vezes foi injustiçada, Maria Della Costa. Maria Della Costa nasceu no dia 1º de janeiro de 1926, na cidade de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Então, eu me sinto orgulhosa da imprensa oficial se lembrar de mim, de fazer um livro, mas um livro de mesa. Olha que coisa linda. Desde adolescente, já chamava atenção por sua beleza e foi descoberta por um olheiro de uma revista de variedades e, durante algum tempo, trabalhou como modelo. Em 1941, Maria Della Costa casou-se com o produtor Fernando de Barros. Em 1944, foi convidada pela atriz Bibi Ferreira para encenar a moreninha. Como sobre o teatro brasileiro em São Paulo, a importância do teatro brasileiro de São Paulo. E saiu esse livro maravilhoso. Eu acho que é muito bom, porque, pelo menos, fica alguma coisa de Maria. Porque você sabe que a vida está muito corrida, o mundo está muito corrido. A gente deixa de aparecer e as pessoas esquecem da gente. Uma adaptação da obra do escritor Joaquim Manuel de Macedo. Em 1945, separou-se do marido e seguiu para Lisboa, onde ingressou no curso de teatro do Conservatório Dramático de Lisboa. Em 1946, Della Costa retornou ao Brasil e ingressou no elenco do grupo Os Comediantes. Neste mesmo ano, atuou na peça Rainha Morta, sobre a direção de Zimbinski, onde interpretou Inês de Castro. Durante essa época, conheceu Sandro Palloni, também integrante do elenco. Se casaram e Sandro torna-se o seu mentor e administrador de sua carreira. Fiz parte do TBC de São Paulo, que também foi um outro grupo maravilhoso. Em 1948, Maria Della Costa e Sandro Palloni fundam a companhia Teatro Popular de Arte, que apresentou polêmicos espetáculos como Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, Lua de Sangue, ambos dirigidos por Zimbinski. Um teatro que levou grandes peças, não só minhas, como de outros grandes atores. Com a companhia, a atriz percorreu diversas cidades do interior. Em 1954, Maria e Sandro inauguram o Teatro Maria Della Costa, no bairro Bela Vista, em São Paulo, na rua Paim. Um projeto de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Nós construímos um teatro com muito sacrifício. Eu viajei esse Brasil de ponta a ponta para angariar dinheiro, para poder pagar o Teatro Maria Della Costa. Nós levamos dez anos quase pagando o Teatro Maria Della Costa. Com a apresentação da peça O Canto da Cotovia, de Jean Anoui. Quando a atriz fez o papel de Joana d'Arc, em um espetáculo de extremo requinte e beleza, cujo coreógrafo Gianni Rato foi trazido da Itália. Em 1956, protagoniza três espetáculos, A Casa de Bernarda Alba, A Rosa Tatuada e Moral em Concordata. Em 1954, Flávio Rangel monta o espetáculo Gimba, de Gianfrancesco Guarnieri. O espetáculo é levado para ser exibido no Festival de Teatro das Nações em Paris, onde ganha o prêmio de melhor trabalho folclórico. E fiz parte principalmente dos comediantes do Rio de Janeiro, que foi um grupo que revolucionou o teatro no Rio de Janeiro. A apresentação é levada para Madrid, Roma, Lisboa. Na capital portuguesa, apresentam também a peça A Alma Boa, de Setsuan, até então proibida. Em 1962, ela volta ao Brasil, protagoniza O Marido Vai à Caça. Em 1964, convida Flávio Rangel para montar um dos seus maiores sucessos, depois da queda, Arthur Miller. Então eu faço parte do teatro moderno do Brasil, levando Sartre com a minha própria companhia, a Garcia Lorca, Arthur Miller, né? Além de ser responsável por encenações no Brasil de grandes dramaturgos modernos, também revelou talentos, entre eles Fernanda Montenegro, Neila Torraca. Na TV, Maria Della Costa brilhou em Beto Rockefeller, aonde protagonizou, e na novela Estúpido Copido, em 76. Beto Rockefeller, de 68. E uma coisa importante que eu quero dizer é que a gente sempre levou peças de autores brasileiros. A gente sempre queria criar uma dramaturgia nacional. Então eu sempre fui a favor de autores nacionais também. Maria Della Costa faleceu no Rio de Janeiro no dia 24 de janeiro de 2015. E muita gente diz que Maria Della Costa foi injustiçada ao longo da história, e cá entre nós eu também concordo em partes. Ela demorou 15 anos para construir o seu teatro, um legado para a história das artes de São Paulo e do Brasil, e do mundo também. A primeira encenação de Nelson Rodrigues nesse teatro causou, foi um transtorno na época. Maria Della Costa veio para causar polêmica também. Fazia peças desde conceituais a peças provocativas, muitas que eram inovadoras na época. Nunca teve medo. Maria Della Costa foi uma mulher à frente do seu tempo. Não tinha braço, não tinha rabo preso. Maria Della Costa nunca teve rabo preso com político, com ninguém. Encarou com muita coragem, batalhou, criou o seu próprio teatro. Foi uma grande atriz, uma excelente atriz. Não era apenas um rostinho lindo, era uma mulher loira, de olhos claros, uma mulher gaúcha, descendente europeia. E tinha tudo para ter aquele estereótipo, a garota bonitinha, gostosinha, e fazer sucesso pela beleza. Não! Maria Della Costa fez grandes papéis na dramaturgia nacional e internacional, trazendo aí performances memoráveis que até hoje estão nos anais da história do teatro, do grande teatro brasileiro. Maria Della Costa. Qualquer homenagem ainda é pouca para essa grande estrela do teatro brasileiro. Segundo o Reza Lenda, Maria Della Costa foi a última grande vedete do teatro. Foi a última grande dama, por melhor dizer. Maria Della Costa foi a última grande dama do teatro brasileiro. Prefiro não comentar. E esse foi mais um vídeo aqui no canal do Luciano Paes, onde a gente está abordando temas de artes no geral, de teatro, cinema, TV, artes plásticas, artes bizarras, artes abstratas, artes psicodélicas e todo que é tipo de arte, né? Eu tinha um canal no YouTube mesmo, que era o Bichas Venenosas, a qual eu fui derrubado. Meu canal caiu, Bichas Venenosas não existe mais. Então eu venho agora com uma nova pegada aqui, né? Vou trazer convidados, entrevistas, enfim. Um bate-papo bem legal sobre arte. Toda semana tem um bate-papo novo, uma história nova, alguém da história do teatro muito importante que precisa ser lembrado, venerado, porque só é lembrado quem é visto. Infelizmente o brasileiro tem memória fraca. Vamos trazer aqui grandes nomes da história da arte do Brasil, de todos os segmentos, música, teatro, cinema, TV e muito mais. Beijo! Se gostou, deixa o dedão no like, se inscreve no meu canal. Até a próxima! Tchau!